Fala aí, galera. Tiago Alencar aqui. Bem-vindo a mais um vídeo, tá? E antes da gente começar o vídeo, eu vou convidar você aí pra curtir, comentar e compartilhar o conteúdo. Se você gostou do conteúdo, curte aí, tá bom? Então comenta e compartilha pra poder atingir aquele seu amigo que pra ele o conteúdo pode ser relevante, beleza? Antes de mais nada, quero convidar vocês aí pra live que o Dirce vai fazer hoje, daqui a pouco. Então a gente vai falar como replicar os dados entre a nuvem e o band das local. Então eu e o Dirce vamos fazer algumas demos. Tem um link da live aí. Vai ser lá no canal do Deploy. Não percam, tá, galera? Porque eu fiz um vídeo sobre replicação, a teoria da replicação. Esse vídeo vai ser a prática, tá bom? E a gente vai ter que emendar todos os assuntos lá com a nuvem, como fazer a integração. Então vai ser um assunto bem legal, tá? Então o que a gente vai fazer? Replicação no SQL Server na prática, tá? Então, como eu disse no outro vídeo, os vídeos do TC são assim, ó. Não tem muito slide, é só prática, hands-on, tá? Então, o que a gente precisa ter pra poder fazer uma replicação? Primeiramente, dois servidores. Nesse caso eu tenho duas instâncias, TC-DBA e TC-DBA 2022. Sendo que essa instância nomeada, essa instância padrão e essa instância nomeada, que tá na minha máquina, eu vou replicar de uma pra outra, tá? Grosseiramente assim, eu poderia ter feito em outra máquina, isso pode ser feito em outra máquina, pode mandar pra nuvem, pra um Azure SQL Database, mas isso vai ser outras coisas pro vídeo que eu vou fazer, tá? Então, hoje a gente vai discutir lá com o Dirceu várias estratégias pra replicar dado, o que fazer em cada cenário, e aí depois eu vou tentar fazer todas as demos que a gente vai falar lá, tá bom? Não no vídeo, não vai demorar muito na live, né? Então, como é que a gente cria replicação? Se você não viu meu vídeo anterior sobre replicação na teoria, eu vou escrever aqui na descrição do canal, vê lá, porque lá tem todos os conceitos, eu não vou me perder muito aqui nos conceitos, tá? É mais a parte prática mesmo. Então, você vem no SQL Server aqui, você tem Replication, dá o botão direito, configura o distribuidor, quem que é o distribuidor? É o cara que vai distribuir os dados, tá? Eu falei disso lá na teoria. Eu vou usar o meu TCDBA aqui, ó, como o distribuidor, mas eu poderia utilizar uma outra máquina, um server. A boa prática, na verdade, é que o Publisher seja uma máquina, o Distrib seja outra, e os assinantes sejam outras, tá? Então, aqui a gente teria três servers, mas como é lab, eu vou fazer... O Publisher e o distribuidor está na mesma máquina aqui, tá bom? Então, eu vou fazer o TCDBA aqui, next. E aí ele fala qual que é a pasta do meu snapshot folder. Eu falei lá o que é replicação do snapshot, ele precisa gravar algumas coisas. Eu vou jogar nessa pasta aqui, ó, Ctemp Rapid Data, que eu criei, Ctrl-C, Ctrl-V, então eu vou jogar aqui na snapshot folder, vou dar o next, e ele fala qual que é o nome do banco que você quer criar. Por padrão, ele sugere esse nome, que é o Distribution padrão, aonde ele vai estar os dados e os logs. Essa configuração ele está arrancando lá da minha instância, onde vai criar meus bancos de dados de sistema e de usuário, tá bom? Então, eu vou dar o next. E ele fala o que é o Publisher. O Publisher, o publicador, também vai ser o TCDBA, o meu hostname aqui, minha instância padrão, default. E ele vai criar esse banco de dados lá, o Distribution Database. Vou dar o next, next, finish. Então, ele vai criar duas ações, que grosseiramente ele vai aparecer um banco de sistema novo, aqui no System Database, que é o meu Distribution, é o cara que guarda as transações aí da replicação. E aí, vocês podem ver que eu tenho o quê? O Distribution criado. O próximo passo é criar publicação. Quem que vai ser o cara que vai publicar os dados, tá bom? Quem vai ser o dono da fonte dos dados, né? Então, dá um botão direito aqui, nova publicação. Pode ser uma hora, com tal, blá, 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 mas vamos fazer tudo SQL. Então, nova publicação. Deixa eu criar um database aqui, porque eu nem tenho bons dados nessa instância. Vou criar um banco de dados chamado Deploy, na minha instância. Não vou especificar nada, porque ele vai criar no caminho padrão de aqui, tá? Beleza. Se a gente olhar aqui, nos meus Users Database, agora eu tenho um banco de dados chamado TC Deploy. Vamos dar um Use nesse cara. Criar uma tabela chamada TC Table. Eu vou criar uma outra tabela aqui. TC Table 2. Pra vocês verem o negócio, tá? TC Table 2. E vou fazer a inserção na TC Table, Bianca Alencar e Leonardo, que são os nossos dois registros, tá? Então, se eu fizer um Select aqui, Start from TC Table, no meu servidor origem, né? O meu publicador. Então, tem a base de dados origem, que vai ser replicada pra um ou mais assinantes. Tá? Então, botão direito. Nova publicação. Tá? Eu vim aqui, ó. Replicação. Nova publicação. Next. Com o banco de dados, eu quero replicar. Só tem o TC Deploy lá. Qual que é o tipo de replicação? Quando você clica aqui, ele fala o que é a replicação. Eu falei tudo disso no vídeo de teoria. Não vou perder tempo. Vou escolher a transacional. Dar o Next. E aí, ele vai devolver algumas informações, tá? Então, a gente tem aqui, ó, duas tabelas. Foi por isso que eu criei uma segunda tabela. Por que que essa tabela parece com esse negocinho vermelho aqui? Eu não posso replicar essa tabela. Por quê? Porque, ó, essa tabela não tem um APK. Tá? Então, o pré-requisito de uma tabela pra ser replicada, ela tem que existir um APK. Beleza? Então, nesse caso, eu só vou conseguir replicar o TC Table aqui. O legal da replicação é que eu posso fazer um filtro vertical, que no caso seriam as colunas, tá? Vou replicar todo mundo, mas pode replicar só as colunas. Aqui tem as propriedades dos artigos. Não vou entrar nesse detalhe agora. Vou fazer isso no vídeo avançado. Vou dar o Next. E aí ele fala, você quer filtrar as linhas que você vai replicar? Isso é possível também, tá? Então, não vou filtrar nada. Deixa eu... Perdi meu mouse quando eu dou o Zonit. Tem que bloquear a tela e voltar pra aparecer novamente. Então, eu quero filtrar dados? Não. Vou dar o Next. Padrão. E aí ele vai perguntando, você vai criar o Snapshot quando? Cria imediatamente agora. Não tem nada nessa pasta. Então, eu vou criar o Snapshot imediatamente pra inicializar minha subscrição. Beleza? Vou dar o Next. As informações de segurança. Lá no Teoria, eu falei quem são os caras, quem são o Snapshot Agent e o LogReader. O que é que eles fazem? Mas eu vou adicionar aqui. Quais são as credenciais que eu vou utilizar pro agente do Snapshot Agent? Eu vou utilizar a minha conta de serviço do SQL Agent. Vale lembrar que ele precisa de acesso nessa pasta aqui atrás, né? Na Rapid Data. Beleza? E com quem ele vai utilizar pra conectar na SQL? Eu vou usar o SA mesmo. Mas a gente deveria ter um login só pra publicação e replicação. Se esse cara for DBO da base de dados, é mais do que suficiente, tá bom? Vou usar o SA aqui pra testes. E aí ele fala, ó. Usa as mesmas configurações do LogReader pro Agent. Então, se você desmarcar, você pode marcar o que você quer pro Agent. Pro LogReader Agent, tá? Vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, aqui ele vai instalar dois agentes, tá? Então, um que vai gerar o script e vai pegar e jogar no Distribution e o que vai ler do publicador e aplicar no Distribution. Então, vai fazer os esquemas e o outro vai fazer as transações. Eu falei disso lá no vídeo de teoria. Next. Então, eu vou criar minha publicação. DC Deploy. Beleza? E vou dar um Finish. Eu demoro alguns segundinhos. Sucesso. Minha replicação está criadinha lá. E aí, agora eu quero ver... Ficou estranho esse criadinho, hein? E aí, ó... Não tem nada ainda na minha Replay Data Folder. Mas eu acho que ele vai querer alguma coisa. Como é que eu vejo a minha replicação? Se ele está funcionando? Se ele está mandando os dados? Dá pra fazer isso via script, mas o que é mais comum a galera fazer é utilizando o Replication Monitor, que é essa ferramenta aqui, né? Bem pesada, se você tem muita replicação. Tem que tomar cuidado, tá? Então, eu vou dar um Launch nesse cara. E ele vai aparecer aqui, ó. O meu TCDBA, que é meu host. E a minha replicação criada. Belezinha? Então, ele tem os agentes. Tá? Então, ele tem um... Como vocês viram, eu configurei dois agentes. O Snapshot Agent e o Log Reader Agent. Então, se você dá um botão direito, vê details, o que esse cara fez? Olha lá, ó. Ele se conectou, ele gerou um script da tabela, fez um Booking Search, e deixou pronto o Snapshot gerado. O que o Log Reader Agent fez? Ele só sabe que tem duas transações e cinco comandos para ser entregues. Entregues para quem? Ele não sabe para quem vai entregar ainda, porque eu não configurei um assinante. Então, se a gente vir aqui na minha arquitetura, eu já fiz o publicador, já fiz o distribuidor, e aí eu tenho que fazer agora o assinante, quem vai receber os dados. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Botão direito no meu publicador aqui, tá? Nova subscrição. Novo assinante. Ele vai aparecer essa tela. Vou dar o Next. Vou escolher qual que é a minha publicação aqui. Next. E aí eu também falei disso lá no vídeo. Você quer fazer pull ou push? Push ou pull? O pull, o Distribution Agent, roda junto no servidor de distribuição, tá? E o pull subscription, o Distribution Agent, roda no assinante e ele vai lá no distribuidor pegar os dados. Quando eu uso cada um? Se você tem poucas replicações, poucos objetos, você pode usar o push, que o dado vai cair no distribuidor e ele vai empurrar. No cenário que eu falei, que eu trabalhei no e-commerce, onde a gente tinha 126 mil replicações, a gente não podia deixar cento e a cambada de Distrib.agent rodando tudo no distribuidor, porque é muita concorrência para as máquinas. O que a gente fazia? Fazia replicação do tipo pull. Então, o Distrib.agent rodava no assinante e era a loja do e-commerce, que também tinha loja física, que buscava os dados no publicador. Então, a gente esquedulava os jobs para rodar em tempos diferentes para não sobrecarregar também o distribuidor, para não ir todo mundo junto buscar o dado. Beleza? Então, isso aqui são tânis finos que a gente fazia quando a gente fala de replicação. Então, eu vou dar o next. E ele fala, o que é o meu subscribe? Pode ser o mesmo server. Eu vou adicionar a minha instância nomeada aqui, TCDBA 2022, como o meu assinante. Ele pode ser um non-sicle, um banco que não seja SQL Server como assinante, um Oracle, por exemplo. Tá bom? Então, eu vou dar um add e subscribe. Vou colocar as credenciais aqui do meu banco de dados, da minha instância nomeada. E para qual banco eu vou enviar esses dados. Então, vou jogar nessa tabela aqui, nesse banco, chamado Cloud Data POC. Beleza? E aí, eu vou dar o next. Beleza? Então, eu já configurei o agente do snapshot agent e o log reader agent. Agora, eu estou configurando o meu distribution agent, o cara que vai entregar os dados de fato no assinante. Então, eu vou também rodar ele como o SQL Server Agent Account. Não é uma boa prática, tá? Geralmente, a gente coloca um cara de domínio, mas depois eu faço um one para vocês aí, talvez via script. Quer aprender a fazer replicação via script? Fazer troubleshoot? Comenta no canal e curte o vídeo. Se tiver muita curtida e comentário, eu vou fazer um vídeo disso. Beleza? E aí, quem vai se conectar no subscribe? Então, eu vou também, de novo, passar o SA. Vou colocar a senha aqui. 123406. Ok. Então, configurei o distribution agent. Vou dar o next. Tem uma configuração aqui de quando ele quer que eu rode. Eu vou falar que eu quero que ele rode continuamente. Beleza? Vou dar o next. Eu vou inicializar agora o snapshot para ele empurrar os dados. Vou dar o next e vou dar um finish. E aí, o SQL vai fazer um setup para criar a minha subscrição. o meu assinante. Criado com sucesso. Então, a gente criou a publicação. Na verdade, o que a gente fez? Vai dar ruim o meu mouse. Vou perder ele. A gente configurou o distribuidor. A gente configurou a publicação. E a gente configurou o assinante. Beleza? Os três steps lá. Tá? E agora, a gente precisa saber se ele está funcionando. Se ele está entregando o dado, de fato. Droga. Então, eu vou aqui no meu scanning monitor. E aí, a gente pode ver que ele está performance crítica. Ele está entregando as... Isso é muito comum quando você tem latência de rede, tá, galera? E aí, dá para você fazer troubleshoot, etc. E tal, para saber o que está pegando e qual é o pedaço aí que a gente... Se é do distribuidor por... Se é do publicador por distribuidor ou se é o problema do distribuidor por assinante. Tá? Então, o que a gente tem? Botão direito aqui na minha subscrição. E ele tem quatro transações com 16 comandos que foram entregues. Beleza? Duas linhas da minha tabela que foram copiadas. Tá? Então, se eu conectar na minha instância tcdba na base de dados cloudendatapoc Essa aqui é uma poc que o tc estava fazendo. Eu tenho que ter a mesma tabela tctable com os dados Bianca Alencar e Leonardo Alencar. Tá bom? E é isso. Então, a minha replicação está saindo da minha instância padrão default, né? Para a minha instância nomeada e a gente pode ver isso aqui. Agora os dados já foram entregues a sincronização está excelente não existe nenhum dado mais para replicar. Beleza? Então, a replicação foi feita o setup com sucesso. O que você poderia ter aqui? Você pode ter mais de um assinante aqui. E esse assinante pode ser um banco de dados SQL um banco de dados Oracle você pode enviar isso para o Azure SQL Database. Então, se você quer enviar da replicação para o Azure SQL Database para fazer a migração comenta aí falando o que você quer que a gente faz esse setup. Belezinha? O vídeo fica por aqui e vejo você daqui a pouco no canal do Deploy na nossa live aí de como distribuir os dados. Abraço! Tchau! Tchau! Obrigado.